A Força Tática em Patrulhamento de Rotina no Núcleo 15 do bairro Cidade Nova, a zona norte de Manaus, conseguiu tirar de circulação drogas e uma arma que era utilizada pelo crime, ali naquela área da cidade. Os policiais estavam fazendo um patrulhamento de rotina, ali naquele ponto, quando avistaram um suspeito que não teve a identidade nem a idade revelada. Os policiais fizeram uma abordagem imediata, no entanto, esse criminoso fugiu ali daquele local. Os policiais militares, por meio da Força Tática, logo montaram um cerco ali naquela área. Esse indivíduo conseguiu fugir para uma área de mata, próxima a um campo de futebol, ali no Núcleo 15, no bairro Cidade Nova, a zona norte de Manaus. Durante essa ação policial, a Força Tática conseguiu encontrar drogas e ainda uma arma de fogo, calibre .380. Com esse material, duas munições intactas e ainda um material do crime, supostamente oxi e também skank. Os policiais levaram todo esse material do crime para o 6º Distrito Integrado de Polícia, para os procedimentos cabíveis. E esse é mais um caso, material da droga que foi tirado de circulação aqui em Manaus. A equipe, em patrulhamento de rotina, na tarde de ontem, avistou esse cidadão em atitude suspeita, carregando ali uma sacola, andando em via pública. E, ao se deslocar para realizar a abordagem, o mesmo percebeu e empreendeu fuga. Uma área de mata que fica por trás de um campo de futebol. A equipe fez o acompanhamento, não obteve êxito na detenção do suspeito, né, para realizar a abordagem. Porém, encontrou a sacola que ele levava, a qual ele despejou durante a fuga. Nessa sacola aí foram encontradas várias porções de substâncias torpecentes, provavelmente cocaína, né, porções pequenas, médias, grandes, bem como também uma arma de fogo, uma pistola calibre 380, né, e toda essa materialidade foi encaminhada para o 6º DIP, para os procedimentos cabíveis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí